E hoje eu tento comer hambúrguer. Já olha, já nem espera, já vai que vai. Bom dia, gente. Estou esperando quem decidiu o que ele quer, porque além do hambúrguer que ele gosta tanto, ele sempre pede uma carne diferente, né? Então eu deixo aí o pedido por conta dele, né? Porque eu, sinceramente, gente, tudo que eu quero mesmo é uma salada, um suco de laranja e uma sopa de milho, que eu adoro. A sopa daqui é muito boa. Gente, olha que delícia. Salada bar. Bom, né? Só de olhar aí da forma. E o Ken já estava falando do Keninho aqui, porque ele chegou aqui e ele queria ter mais pratos, né? Mas ele falou, não, mamãe, é dois, né? E o Ken já fez a salada do Emi e o Pilate, que é o suco. Também chegou a sopa, o molho e a água. Gente, olha o que o Ken fez pra mim. Tamanho da laranja. Porque não é aqui. É a minha churra. Não é aqui. E aí, olha o Keninho. Bingo. Quem tá falando que parece, tem sabor, né? Da maçã e da laranja juntos. Ah, não sei. Só sei que é gostoso. Chegou a comidinha do quei. Tamago no quei. Tamago no quei. Tá colocando o couro de ovos. Tamago no quei. Geleia. É chantilly ou um creme de leite batido, gente? Não sei. Muito gostoso? O olhinho dele tá aí, gente. Escurinho ele. O que é? A um toque? Geleia de... Morango. Depois que o Ken terminar de comer a comidinha dele, ele vai comer essa carne de frango, né? Ele gosta muito. Então eu sempre peço pra ele também, né? É bom, hein, gente? Essa carne de frango, né? Muito gostoso. O tempero também é delicioso. Pensa no carro que morre tem muita, né? Né? Eu também, gente. Como a comida do Ken já vem arroz, né? Então a minha parte eu peço pãozinho. Assim, ele come esse pãozinho também com manteiga. E esse pãozinho, gente, é bom demais da conta. Ele sempre come aí o hambúrguer dele, né? Depois ele come a carne minha. A carne minha não, né? Ele sempre come aí o peatinho dele. E depois ele come o frango, né? Pãozinho também, tá? Eu fico com a salada, mas ele colocou tanto milho que tá difícil, hein? Eu vou ter que comer, tá bom, gente? E as frutas. E um copo de suco. Deu pra terminar o vídeo ontem, né? A gente acabou dormindo. Quando vem ambulância, assim, todo mundo sai fora, né? Todo mundo dá espaço. E a ambulância passa de boa, né? Olha como o tempo tá mudado. Tá gostoso, né? Tá bem quente, mas parece que amanhã vai ser chuva, né, Ken? Acho que tá caralho, me deixou? Amanhã parece que vai ser chuva, gente. Mas tá gostoso, tá bem quentinho, né? Bom, aí vamos ficar por aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Ativa o sininho para receber as notificações. Deixa um like nesse vídeo. Assim, com certeza, você vai ajudar e muito a fortalecer o nosso canal. Conto com a sua ajuda. Tchau, tchau. Super beijo pra vocês. Muito obrigada. Fui. Que a gente já tá com sono. Prazeradera na Japão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.